Hoje eu vou escolher uma carretinha. Cês tão ligado? Que eu sou o cara das motos, né? Aqui é a Motovlog Pica do Brasil, né? E tem várias motos, ó. Moto aqui, moto ali, moto aqui. Ué, tem umas par, hein, véi? Olha aqui, ó, tá tudo aqui, ó. E aí, galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa. Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque... Hoje eu vou escolher uma carretinha. Isso mesmo, rapaziada. Hoje eu vou escolher uma carretinha. Mas, Mike, pra quê que você precisa de uma carretinha? Rapaziada, eu vou explicar aqui. Cês tão ligado? Que eu sou o cara das motos, né? Aqui é a Motovlog Pica do Brasil, né? E tem várias motos, ó. Moto aqui, moto ali, moto aqui. Tem uma outra moto minha que tá vendendo, que é uma BMW S1000. E eu tenho também uma Tode, que nesse momento tá lavando. E a gente tá tendo alguns problemas na hora de transportar as motos. Principalmente essa daqui, a Mad Max, tá ligado? Essa tá dando muito trabalho pra transportar ela. Porque cês tão vendo que... Ó a situação do troço, né, mano? Ó, ó. Mas ela funciona, ó. É. Era pra funcionar. Buzina. Pelo menos, a buzina tá funcionando. A buzininha tá funcionando. Só que o B.O., rapaziada, de carregar essa moto aqui, é o seguinte. Ela é uma moto que eu comprei no ferro velho. Ela é uma moto que veio de leilão. Então, ela não pode circular, tá ligado? Eu não posso tá andando com ela. E aí, o que que eu pensei? Como eu preciso levar ela pra alguns lugares, pra gente testar as interseiras, pra gente fazer nossas pegadinhas, eu preciso levar ela. E uma carretinha, mano, vai ajudar demais, tá ligado? Além de poder carregar o XJ, a 1200, a S1000, a Today, tudo na carretinha. Então, mano, eu tô precisando de uma carretinha. E hoje, a gente vai escolher uma. E quem sabe, a gente já não compra ela, tá ligado? Eu não sei o que que a gente vai encontrar, mas eu já tenho um lugar em vista que eu tenho certeza que vai ter uma carretinha. Então, eu vou lá, vou pechinchar lá, né, mano? Vou lá chorar no preço, lógico. Vou pedir, não sei quantos, 70%, 80% de desconto. E vamos tentar comprar uma carretinha pra gente carregar nossas motos. Já pensou que louco, rapaziada, carregar aqui, ó, a 1200 na carretinha, mano? Ia ser coisa de doido, né? Fala aí. Ó, não tá nem desengatado? Não vou ligar, não. Vamos ver a XJ. XJ! Já pensou você na carretinha, XJ? Ia ser bonito, hein? Iiii, XJ. Iiii, XJ. Liga-te. Liga-te. Iiii, vai explodir. Só mais uma, XJ. Ai, ai, ai. Meu Deus, olha lá. O painel fica doidão, olha lá. O painel dela fica louco do nada, vai entender. A XJ, rapaziada, a bateria dela foi pro pau, tá ligado? Já era a bateria da moto. Por isso que ela não tá ligando direito. Eu ando com ela, eu cuido dela. Porém, né? Deixa eu só tirar essa teia de aranha daqui. É que tem uma teia de aranha aqui, né? Mas eu ando com a moto sim. Ando todo dia. Iiii, a bateria foi pro pau, né, mano? A bateria já era. E o carro que a gente tem pra colocar essa carretinha é essa viaturinha aqui. Eu comprei esse carro tem um tempo já. Ele veio aqui pro canal a trabalho pra gente fazer as coisas do dia a dia. E ele acabou tomando conta, mano. Porque, infelizmente, eu bati meu áudio e acabou com o carro. E meu Uno tá lá no pezão instalando o som. Então, mano, eu fiquei sem carro, tá ligado? Só que, graças a Deus, eu tinha comprado esse carro. E aí, mano, ele tá rachando com nós, tá ligado? Tá fechando mesmo. Colocar uma carretinha aqui, ó. Só tem um B.O. Ele é 1.0. Não sei se aguenta eu puxar, não. Mas o perigoso saiu o para-choque no meio da rua. Mas o carro tá ficando bom, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, jeitinho dele, ó. Ó, tem uma sonzeira ali que eu coloquei, ó. Ó, tem sonzeira. Buzina vida louca. Só pra vocês terem uma ideia do jeito que é a buzina. Ó, tem outros botão também? É, ó. E tem também o microfone. E aí, galera, beleza? Tem sonzeira já, ó. Sonzeira aqui dentro. Vai foder no céu, piram. Uhul! Vai foder no céu, piram. Tá, pega, mano. Vocês estão vendo que o carro, de pouquinho em pouquinho, ele tá ficando equipadão. Som. 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 Buzina. Som. Buzina, tá ligado, mano? Tá ficando um negócio louco. E agora, pra ficar mais top ainda, falta a carretinha pra poder carregar as motos. Na hora que tiver essa carretinha, aí vai ser massa, tá ligado? Vai ser massa. Bom, vamos sair daqui então. Vamos lá ver, mano, nossa futura carretinha. Quem sabe a gente já não compra ela hoje, mano. Tomara que dê certo. Vamos chorar, igual falei, mano. Vou pedir uns 80% de desconto, tentar financiar aí umas 80 vezes. E se der certo, a gente já traz ela. Só não sei se vai ter um negócio aqui atrás do carro, porque parece que não tem. Mas não vai dar um jeito, não vai dar um jeito. Vocês vão ver. Rapaziada, chegamos aqui, onde vende as carretinhas, tá ligado? Mano, tem umas par, hein, velho? Aí que é, tá tudo aqui, ó. Ó. É, pode ser uma defa, velho. Deixa eu ver se eu não vou morrer atropelado aqui. Corre, corre. Ah, mas essa aqui não é de moto não, galera. Essa aqui não é de moto não. Essa aqui eu acho que é pra carregar alguma coisa. Carregar, sei lá, material de construção. Mas essa daqui é bruta, hein? Ó essa daqui, essa aqui é pra carregar barco. Ah, o dia não vai ter um barco, ainda vai ter uma carretinha pra carregar um barco. Mas ainda não tem carretinha, ainda vai ter barco. Conta noite. Eles falaram pra mim aqui, parece que tem de moto, tá ligado? Preciso de uma de moto. Essa é de carro, não é nem de moto. Nossa, grande, mano. Cabe uma caminhonete aqui. Ó, rapaziada, essa daqui, hein? Pra carregar as motos, hein? Tá certinho, hein, mano? Essa aqui parece que é uma que é pra três motos, tá ligado? Vai uma aqui. Aqui vai outra chapa igual essa aqui, tá ligado? E aqui mais uma moto. Dá até pra colocar um rodão, tá ligado? Ó, dá pra mexer na roda dela, hein? E aqui vai o pneuzão. Mano, tô bem em dúvida assim, sabe? Vem luz de freio, vai placa. Pelo visto, mano, aquela carretinha ali é top, tá ligado? É top aquela carretinha. E eu tô achando que eu vou acabar comprando ela. Porque, mano, eu tô precisando demais, tá ligado? De uma carretinha. Pra colocar as motos, mano, atrás do carro e levar embora, tá ligado? Porque ficar andando só com as motos, mano, tipo, quando for pra longe, assim, é complicado. E, por exemplo, se eu quero, tipo, ir pra praia. Só que eu quero ir de carro, mas eu quero ir de moto também, né? Daí eu levo tudo de uma vez. Não tem crise. Com certeza ia ser um tesão, tá ligado? Então, sei não, hein, mano. Aí, o que vocês acham, hein, rapaziada? Fala aí, fala aí. Comenta, comenta. Duas horas depois... Rapaziada, pensei, pensei, pensei de novo. Mano, quatro mil reais a carretinha. Quatro mil reais. Eita, porra. E eu comprei a carretinha. Comprei a carretinha. Isso mesmo, comprei. Por quê? Porque eu quero carregar minhas motos. E é essa daqui mesmo, ó. Essa daqui é a brava, ó. Pneuzão, ela já vai meter logo um rodão, vinte. E aqui, ele só vai encaixar pra mim essa peça aqui, que é pra carregar três motos. Daí vai uma moto aqui, outra aqui e a outra ali. Mano, vai ficar um negócio bruto, tá ligado? Quanto a gente tem dinheiro pra comprar uma dessa, que é pra carregar um barco, tá ligado? Vai, vai, não dá moto. Pra carregar tudo aí. Mad Max, 1200, XJ, tá ligado? Vai dar pra tirar uma onda, mano. E agora eu preciso só acertar os detalhes aqui, sabe? Porque tem que fazer placa pra ela, tem que fazer a instalação do rabicho na traseira do carro. Porque não tem, ó. Não tem rabicho, tá ligado? Não tem, ó. Não tem rabicho. Não tem nada. E aí, pro negócio funcionar certinho, tem que ter o rabicho, tá ligado? Então, o que que eu vou fazer? Já vou deixar pago, já vou deixar aqui preparando tudo certinho. E amanhã, eu volto pra buscar e testar com as motos. Mano, eu já vou vir de moto, tá ligado? Por quê? Porque eu volto no carro com a moto em cima. E depois ela vai sair, dá um rolê ainda. Então, mano, vai ser louco isso aí. Tem outras aqui, ó. Tipo essa daqui, ó. Mas essa aqui não é pra carregar a moto, né? Aquela só que carrega a moto. Aquela lá é a carretinha pra carregar a moto. E detalhe, novinha, pintura, filé, né? Tô feliz. Bom, carretinha comprada. Mano, falei pra vocês, 4 mil reais. Só que não ficou, não. Ficou mais. Tem que pagar pra fazer o documento e outro negócio lá, mano. Ficou 4.800. 4.800, mano. Pra carregar a Mad Max, a 1.200 e o XJ. Tudo isso, né, rapaziada? Ô, Jack. Dá pra você andar comigo na carretinha também, Jack. Não precisa ficar aí com essa carinha, tá ligado? Ih, tá tirando. Achei que você... Ih, rapaz. Você acabou de tomar banho, mano. Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Sai daí. Sai daí. Vai pra lá. Vai pra lá. Dá. Você acabou de tomar banho. Acabou de tomar banho. Vai no pet shop. Não vai ficar entrando água. Sai. Sai. Não. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem cá, cachorro. Ixi. Agora só amanhã pra eu me pegar ela e colocar no carro. E aí a gente pode carregar tudo aqui. Até o XJ, né, XJ. Falando nisso, vou dar um rolê com ela. Porque acho que ela tá precisando, né, mano? Ixi. 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 O negócio até bugou ali, mano. Ai, 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 ai. Vou ter que fazer sabe o quê? Dar um tranco. Vamos dar um tranco. Rapaziada, será que vai ligar, mano? Um ceidão, hein, mano? Ó, tomara, hein? Meu Deus. Opa! Aí sim, XJ. Pouquinho em pouquinho ela vai voltando, né, rapaziada? Vamos pegar e vamos entrar com ela na piscina? Pensou? Mano, vou dar um rolê. Pra me... Desfilar um pouquinho a cabeça aqui, né? Tá ligado? Daquele jeito. É, a carretinha agora é só esperar e veja que Deus que for, mano. Vamos dar uma rolêzão de XJ. Porque, coitadinha, tá parada aqui em casa, mano. Eu faço, não tô andando com ela, mano. Eu faço, não tô andando com ela, tá ligado? Vou colocar ela aqui, ó. Vou dar uma esquentadinha no motor. Circular uma hora. Sempre dou uma ligadinha nela, sabe? Só que a bateria já tá bem velha, mano. A bateria já não tá aguentando mais. Vou esticar as canelas dela, porque amanhã nós vamos colocar ela em cima da carretinha nova. Ela, a Mad Max e a 1.200. Mano, vai ser um negócio assim, sensacional, tá ligado? Vai ser muito bom. Pra gente viajar, então, nem se fala, né? Pra poder viajar, nem se fala. Então, amanhã vocês vão ver. Gente, um assunto que eu queria falar com vocês. Muita gente tava me perguntando aí sobre a loja. Então, eu queria avisar pra vocês que eu tive um problema lá no site. E por isso, o site tá offline, tá ligado? Já faz uns dias que, infelizmente, tá offline. Deu um problema. Como eu tô gravando muito vídeo, eu acabei que não tive tempo ainda pra resolver o site. Mas eu vou tá resolvendo e a loja vai voltar ao normal, beleza? Mas, enquanto isso, o canal continua normal, tá? Meio dia e seis horas da tarde tem vídeo novo aqui. Então, meu amigo, ó. Fica ligado, fica de olho. Meio dia e seis horas da tarde sai vídeo aqui no canal. Então, já ativa aqui o sininho de notificação, se inscreve no canal, comenta aqui abaixo também pro YouTube recomendar mais vídeos pra você. E, por hoje, é só, mano. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer todo mundo de coração que tá aqui acompanhando. Estamos chegando em 11 bilhões de inscritos, graças a Deus. E, logo, logo, vai lançar uma moto nova, né, mano? Porque a cada um milhão de inscritos, a gente troca de moto. Essa daqui foi a moto de 10 milhões de inscritos, a R1200. Agora, o que que tá por vir por aí, mano? Eu não faço ideia, tá, meu irmão? Eu não faço ideia. Vocês têm que me ajudar comentando aqui também, né? Porque o comentário de vocês é igual eu falo. É muito, muito importante. Então, capricha nos comentários. Deixa nos comentários aí qual que você acha que deve ser a nova moto de 11 milhões. Porque eu vou estar de olho. Eu preciso procurar uma moto. Não sei se eu compro vestido de mendigo pra trolar os outros. Não sei o que vocês acham. Tem gente que já tá reclamando. Ai, que compra a moto vestida de mendigo. Não. Só compra a moto. Nem faz vídeo, Mike. Porque você é youtuber. Tem gente que é desse jeito, tá ligado? Mas eu tô, ó, tô nem aí, filho. Eu meto louco mesmo. O negócio aqui é louco. Louco. Tá ligado? Criticar o canal aqui é fácil. Agora bater de frente, bebê? Não vai, né? Bom, gente. Por hoje é só. Vamos encerrando por aqui. Queria agradecer todo mundo que tá acompanhando. Muito obrigado mesmo. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Amanhã, meio-dia, 6 horas da tarde. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Fui.